Maravilhosa! Como é seu nome? De onde você é? Eu sou Yuma, sou de Betinho. Conta o que nos aconteceu. E aí, um minuto pra você contar tudo. Eu tenho 62 anos, fui casada há 37, sou separada há 6 anos. Conheci uma pessoa pela internet, mas ele não tá me dando confiança, ele não tá me dando... Eu mando mensagem e ele não me responde. O que eu devo fazer pra conseguir conquistá-lo? A questão é o seguinte, ó. Há quanto tempo vocês estão falando? Vocês já saíram ou não saíram? Não, nem conheci ele pessoalmente. Comecei a falar com ele umas duas semanas, mas ele não me dá atenção, ele não me responde, me ignora. Às vezes, teve um dia que ele me ligou, me ligou, falou que tava aqui pertinho de mim, mas que não podia me ver não, que ele tava num bate e volta. Qual o estado civil dele? Separado, solteiro. Tá, agora vamos conversar, vamos lá. Primeira questão, muito importante. Quando alguém está nos evitando ou não está sendo recíproco, a última coisa que a gente faz é a gente chamar a pessoa, entendeu? Porque o que que acontece? A gente coloca a gente numa sinuca de bico e a gente coloca ele numa sinuca de bico. Essa sinuca de bico é que ele vai começar a ter antipatia a você. Porque ele vai começar a pensar que você está pegajosa demais, que você está ligando demais, que você está interessado demais, que você está sufocando ele demais e que vocês ainda nem sequer têm nada e você já colocou um caminhão de expectativas em cima dele. Não vai dar certo, não vai dar certo. O que que acontece com um homem, tá? Que é muito, muito, muito importante de todos vocês saberem. A gente precisa ter conversas interessantes com eles. Não podemos querer tomar todo o leite da tigela numa única tacada como se estivéssemos morrendo de sede. Ou como se estivéssemos acabado de sair da cadeia e a gente não visse homem há muito tempo. Não dá. Então o que acontece? Ele já formou uma primeira opinião sobre você. E essa primeira opinião sobre você dá medo nele. Porque olha só. Pensa só se você não atendesse um determinado homem e esse homem ficasse insistindo em manter contato com você. O que aconteceria? Como você se sentiria em relação a esse homem? Ele é chato, né? Sim, e com medo. E talvez você não seja uma mulher chata. E talvez você não seja uma mulher perigosa. E talvez não seja nada disso. Mas a questão é como a outra pessoa acaba enxergando você. Uma mulher que não tem um emocional blindado, quando ela é rejeitada, ela se torna obcecada. Então o que vai acontecer? A tua tendência será de procurar, procurar, procurar ele e querer saber por que não, por que não, por que não. E querer manter qualquer contato e você tentando toda e qualquer estratégia. Nesse momento, a melhor estratégia que tem é você simplesmente desencanar dele. Se, em algum momento, esse homem achou você interessante ou curte algo em você ou na conversa de vocês, ele vai repensar e talvez se dá uma chance. Então, nesse exato momento, a única coisa que cabe a você é não se mova. Não envie nenhuma mensagem pra ele. Mantenha-se você completamente na sua. O que eu gostaria muito? Que você se tornasse uma aluna minha. Pra você não ter mais a dependência. Pra você parar de acreditar em coisas que você não precisa acreditar. Pra que quando um homem chegue, você saiba o que conversar com ele e para que esse homem não pense que você é alguém que vai tirá-lo da liberdade e alguém que possa vir a ficar louca e sufocar ele e cercá-lo. Ó, prestem atenção. Quando a gente vai conquistar alguém, quando um relacionamento se estabelece, significa que três fases muito distintas aconteceram. Houve uma primeira atração. Você se interessa pela pessoa, a pessoa se interessa por você. O aspecto físico chama atenção, é do agrado de ambos. Depois tem a fase do conforto, onde ambos se sentem, assim, seguros ou relativamente seguros de que o outro não é alguém que vai destruir ou enlouquecer. E depois nós temos a fase do ataque, que é quando a gente passa por uma outra situação mais sexual. Quase sempre o relacionamento bem-sucedido, que é aquele relacionamento onde ambas as pessoas passaram a se dar valor e decidiram ficar juntas, completaram essas três fases. Então, Ilma, eu quero que você conheça essas três fases, aprenda a executá-las, ao mesmo tempo em que você vai olhar pra dentro de você e você vai prestar atenção no que precisa mudar. Onde você vai deixar de ser extremamente remontizada e boazinha, vai se tornar menos apegada. Só uma coisinha, se ele entrar em contato comigo, o que eu devo fazer? Você vai conversar com ele de uma maneira extremamente diferente. Você não vai mais fazer nenhum convite para ele. E você vai conversar com ele sobre ele. Não sobre planos de vocês. Não sobre o que você está querendo da vida a dois. Nada sobre nada romântico. Você vai conversar sobre assuntos e aspectos ao qual você sabe que ele gosta. É isso que você vai fazer. Mas olha só, você está olhando para ele quando você precisa olhar pra você. Fala, linda. Vem fazer o curso. Porque eu vou te dizer, senão nada vai mudar. Quando você fizer o curso, a tua vida vai ser outra. Tudo isso que eu vou te falar, todas essas estratégias, está tudo lá dentro do curso. Tá bom. Só que primeiro vocês vão curar o emocional. Depois a gente vai para a estratégia do conforto. E depois a gente vai para a parte do sexo. Aí, filha, a vida é outra. Tá bom. Tá bom, sua linda? Tá bom, vou fazer. Tá bom? Tá bom. Beijo.